Ampliar exportações de grãos e sementes e integrar Mato Grosso do Sul com países vizinhos. Conexão Brasil-Paraguai através de uma ponte que está sendo construída entre as cidades gêmeas de Porto Murtinho e Carmelo Peralta. A construção faz parte de um projeto estratégico para integrar a América do Sul e conectar o Brasil aos mercados asiáticos via o Oceano Pacífico. Um marco do desenvolvimento econômico para o Estado. Importante destacar esse projeto que o governo do Estado há muitos anos vem sonhando e estamos brevemente, será uma grande realidade para todos nós. Atualmente existem obras estruturantes sendo feitas de Alto Caracol até Porto Murtinho, com inclusão na terceira faixa, recapiamento da BR-267, investimento de mais de 250 milhões. Iremos iniciar ainda a alça de acesso à ponte, um investimento de mais de 470 milhões. Isso é muito importante, com recursos do governo federal consolidando a cabeceira única alfandegária do lado brasileiro. E a obra da ponte sobre o Rio Paraguai ligando o Carmelo Peralta a Porto Murtinho, investimento de mais de 93 milhões de dólares que estão sendo executados. Atualmente com mais de 60%. Importante todas essas obras, essa estrutura logística que está sendo criada na região de Porto Murtinho, que vai possibilitar a atração de novos empreendimentos aqui para o Mato Grosso do Sul. A rota bioceânica promete transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, com impacto direto na economia local, facilitando o escoamento de produtos como carne, celulose e grãos para o mercado asiático. Especialistas apontam que a nova rota poderá reduzir em até 17 dias o tempo de transporte de mercadorias para países como China, Japão, Coreia do Sul, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. E é exatamente o que afirma este empresário de Dourados, que atua no campo há mais de 40 anos. Guerra aponta que além de todas as melhorias logísticas que serão trazidas com o início dos transportes via bioceânica, alguns desafios terão que ser superados. Como por exemplo a qualificação da mão de obra. Nós temos desafios, né? O primeiro deles é com relação à mão de obra especializada, nós vamos ter que ter essa mão de obra. Depois nós também temos a infraestrutura, né? Precisamos melhorar nossas estradas, precisamos aí ter mais postos de combustíveis para atender. E por último a conectividade, ou seja, nós precisamos melhorar os nossos sistemas. Então esses são desafios muito importantes que sejam, que a gente resolva esses problemas que já são problemas recorrentes. A mão de obra é um ciclo de preparação, né? Começa com educação, com treinamento, nós precisamos de mais escolas que tecnifiquem os nossos trabalhadores para que a gente possa, no final, aproveitar bem essa mão de obra. Uma reunião para discutir a indústria na rota bioceânica foi realizada na capital recentemente e contou com a participação de várias autoridades. O presidente da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longuin, manifestou preocupação com o posicionamento da indústria nacional diante dos novos desafios econômicos a partir da implantação da rota bioceânica. Para quem exporta, nós teremos aí benefícios enormes, né? É que serão criados, facilitando, de certa forma, com redução de custos, isso gerando mais competitividade para a indústria nacional, também a indústria do Mato Grosso do Sul, mas temos também uma preocupação com a importação. Todos são sabedores que temos um custo Brasil muito elevado e esse custo Brasil, muitas vezes, proíbe a competitividade com o mercado internacional. Nesta oportunidade de exportação, nós também teremos a dificuldade com a importação com a indústria local. Então, é uma preocupação que a gente está discutindo com o governo federal, com o governo estadual também. Não é protecionismo para a indústria nacional. Muito pelo contrário, é avaliarmos oportunidades com essa situação. E é isso que a gente tem e está tentando buscar. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou a importância de ouvir as demandas do setor produtivo e apontou caminhos para tornar a indústria mais competitiva, como a redução da carga tributária. A vantagem desta rota é que ela vai entrar em vigor exatamente quando a reforma tributária estiver operando. E a reforma tributária, ela já vem, que a gente chama que é a reforma da indústria, ela vem para diminuir a carga tributária da indústria e ajudar a indústria nacional, a indústria brasileira, a ser mais competitiva com os produtos que venham da Ásia, da China ou de qualquer outro país. O titular da Semadesc, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verrux, chamou a atenção para as novas oportunidades econômicas, com a importação de produtos de outros mercados. O grande desafio, nesses próximos dois anos, entendendo que a infraestrutura está colocada, nós temos que avançar exatamente nessas questões alfandegárias e, obviamente, nos investimentos privados. O que a gente vê claramente hoje, nós já temos dois ou três empresários na área de transportes, criando centros logísticos ao longo da rota, já com aquisições de área em Salta, aquisições de área em Loma Plata, para exatamente fazer esse transporte logístico. E aí destacar, quando foi feito todos os estudos do IPEA em relação à competitividade, é exatamente o que o presidente Sérgio destacou. Nós vamos chegar na China com um produto com 30% menor custo do que sair com ele para Santos e aí muito focado nas proteínas animais, produtos de mais valor agregado. O objetivo não é sair com soja em grão por essa rota, mas isso dá competitividade também aos produtos asiáticos na economia brasileira. E aí nós temos que olhar quais são esses produtos que também vão chegar a Mato Grosso do Sul com uma redução de custo, como o presidente colocou, de 29% a 30%, como isso vai colocar. E isso cria uma oportunidade para Mato Grosso do Sul também. Talvez o Mato Grosso do Sul tenha a opção de ser um grande distribuidor de produtos asiáticos para a economia brasileira, substituir também o local de importação de Santos por Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul